A Polícia Civil tenta esclarecer uma morte de um trabalhador de 61 anos. Essa morte foi registrada na primeira delegacia de Polícia Civil. O Alfredo está com a gente novamente aqui, o Alfredo tem os detalhes. Alfredo, conta pra gente o que aconteceu aí, por que esse senhor de 61 anos morreu e por que a polícia está tentando elucidar esse caso. Já tem alguma pista de quem poderia ter feito esse homicídio aqui ou algo do tipo? É, Rodrigo, o que aconteceu foi um acidente de trabalho, um trabalhador que acabou caindo, batendo a cabeça. No dia 23, ele foi resgatado pelo SAMU, estava em uma obra, teria se desequilibrado, caído do andame e batido com a cabeça contra o chão. Como ele ficou 13 dias na UTI, é em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. Na data de ontem, a morte cerebral foi decretada devido a gravamentos por conta da grave lesão que ele teve no crânio. Após a confirmação do óbito, a Polícia Civil foi informada, porque tratou-se de um óbito registrado ali por causas adversas e não naturais. Então, é necessário que a Polícia Civil investigue para saber de fato o que aconteceu, como que aconteceu essa queda. um auxiliar de servente desse pedreiro vai responder para os policiais o que aconteceu no dia, que ele teria testemunhado ligado para o resgate. E agora, a polícia tenta aí, nesses 30 dias, esclarecer e também encerrar esse inquérito para que a família tenha um descanso melhor aí por conta do sofrimento, porque é uma morte que traz dor para a família. E agora, com a investigação, ficar relembrando, às vezes prestar depoimento, passar pela delegacia para saber do andamento da investigação, se de fato foi aquilo, como que aconteceu, se foi um erro do equipamento, se foi um erro ali de imperícia, o que de fato aconteceu. O que sabemos é que, após esse acidente de trabalho, a vítima que foi por 13 dias em estado gravíssimo, não deu a óbito, e essa morte, a esclarecer, será investigada pela primeira delegacia de Polícia Civil, Rodrigo.